Hey, hey, hey! created in an expropri about this thing of love is muito cool ok so many hearts we might use one of my wholeここ so far E todas as músicas do modo que você cria Eu consigo ser um churro O que é isso? Eu não possamos Eu não posso deixar mais me faz Eu não posso levar a música Eu não posso levar aqui Eu não posso levar essa música Eu não me fio na flow E outra vez eu fio Eu não sou uma música Eu não tenho nada Eu não sou uma música Eu não sou uma música Eu não tenho nada Eu não posso lembrar Eu posso fazer mais Eu já estou fazendo Eu começo a falar do rap para encerrar minha vida Para conseguir, começar a cantar La música é minha passion É ela que me escolheu cantar Eu não escolheu o rap É o rap que me escolhe Eu não começo a falar Então eu à badem Eu à badem Não era a música Eu não era uma música Não era é uma música Eu sou a ele Que sobe Que sobe While you have no capital but journal and legislature with which bournun disso You'll start your pursuit of courage No ho, no ku, pa No jeunesse your��e de los comebe Vamos por seuалист a bus line No jeunesse you amabu, pio No jeunesse tu retournes en Verso No jeunesse meu��e de tu No jeunesse my two o tempo passado e eu falto O tempo explanation na gente O tempo saiu O tempo first O tempo começou a subir A tempo está me鹹 Eu dei abdominais Para a base de vida a finde, abrevou a gente cera ton cara, enterrando o homem a virar não faz mas é nada ό assim é uma 대 uma língua não faz ou não faz quando faz br để carga aí abran faculdade Ora a a o E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto